Há três anos, proprietários de restaurantes e bares da cidade e região foram convidados a apresentar algumas receitas especiais a um público ainda maior do que aquele que já frequentava os estabelecimentos. E desde então, a Rota do Sabor Gourmet tem sido uma iniciativa positiva, tanto para os empresários como para a clientela. Quem gosta de uma boa gastronomia não pode perder a Rota do Sabor Gourmet, um evento que reúne dezenas de restaurantes em cinco cidades do sul de Minas, com pratos diferenciados e descontos que podem chegar a 40%. Na verdade, o Rota do Sabor Gourmet compõe todas as etapas do Festival Gourmet e Cultural de Varginha, que ele acontece no primeiro semestre, com a culinária a céu aberto, lá no shopping. Depois ele vem e acontece o concurso gourmet, onde tem uma competição entre os restaurantes participantes. E no segundo semestre, que começou agora no dia 11 de setembro, nós temos a Rota do Sabor Gourmet, que é uma rota mesmo, é uma rodada de descontos. Este ano são 19 restaurantes que estão participando e aí as pessoas têm a oportunidade de experimentar uma gastronomia diferenciada a preços bastante acessíveis. Os descontos vão de 15% a 40%. Lembrando, são descontos reais, descontos que estão realmente, os preços que estão no cardápio, recebem esse desconto de 15% a 40%. Então é uma boa oportunidade para experimentar uma gastronomia diferenciada e ainda economizar e ter possibilidade de rodar todos os restaurantes. Segundo o organizador, o objetivo é movimentar o comércio e oferecer pratos e serviços de qualidade ao consumidor. A Rota do Sabor Gourmet, assim bem como o Festival Gourmet Cultural de Varginha, ele tem dentro dos seus objetivos, não só oferecer a gastronomia diferenciada, mas também qualificar estes empresários, estes donos de bares e restaurantes. Então nós vamos ter agora, no próximo dia 18, um treinamento no SENAC com os proprietários dos restaurantes para aperfeiçoar ainda mais, desde manipulação dos alimentos, atendimento, marketing, enfim, tudo aquilo que está na cadeia produtiva, até lá na ponta dos restaurantes. Isso é uma característica do festival de fomentar o negócio, esse segmento aí que a gente chama de alimentação fora de casa. Então os restaurantes estão se qualificando. Pratos como a batata mioleira estão na Rota Gourmet. Segundo o empresário, fazer parte desta rota é bom para o estabelecimento. Para a gente é muito bom que expande a marca para a cidade, consegue parceiros aí e atrai bastante clientes novos que vêm experimentar o prato, que podem ficar conhecendo por alguma divulgação ou até por outro restaurante. Então o nosso prato consiste em uma batata frita, só que é uma batata canoa, rústica, com casca. Ela acompanha, ela vem em camadas, vem em duas camadas com a costelinha de porco desfiada, com um molho de tomate, molho barbecue, um creme de parmesão caseiro e cebolinha. E aí para acompanhar, para harmonizar com o prato, a gente escolheu a cerveja da senhorita Red Ale. É uma cerveja de Paraguaçu, nova, agora que a gente está trabalhando com ela tem um tempinho, muito saborosa e combina bem com o prato. O prato sairia por 60, o combo sairia por 60, com desconto de 15%, sai a 51 reais, serve duas pessoas. Está convidado, né, você, toda a família, a visitar os restaurantes participantes da Rota do Sabor Gourmet, que vai até o dia 30 com as mais diversas gastronomias aqui do nosso sul de Minas. Lembrando, são cinco cidades e eu vou repetir, Boa Esperança, Três Pontas, Três Corações, Eloi Mendes e Varginha. São 19 opções das mais variadas de bares e restaurantes. Para conhecer os participantes e as receitas do Rota do Sabor Gourmet, basta acessar o site festivalgourmeteverginha.com.br.